E agora nós vamos meditar na palavra de São Paulo, palavra do Senhor, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, melhor falando. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós entregou como não nos darás também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenarás? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e que está à mão direita de Deus. E quem intercede por nós? Amados irmãos e irmãs, São Paulo faz esse questionamento. O que diremos depois disso? Diz-lhe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? Se Deus está do nosso lado, se Deus está a nosso favor, se Ele luta do meu lado. Quem poderia vencer Deus? Quem poderia ter poder mais do que Deus? Quem poderia fazer mais do que Deus fez e faz? Então, nessa terça-feira, não temas. Não tema, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pessoas falam muito de Satanás, mas o poder de Satanás é extremamente limitado. Ele não tem poder. O poder é de Deus e o poder vem de Deus e o poder está com Deus. Por isso nós podemos dizer isso. Nós somos vitoriosos, porque temos o Senhor do nosso lado. Porque temos o Senhor lutando do nosso lado. Porque temos o Senhor vencendo do nosso lado. Se Deus está, e a prova disso, é que Ele não poupou o Seu próprio Filho. Mas deu o Seu Filho para nos salvar. Entregou o Seu Filho para nos salvar. Ele nos deu o Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o leão de Judá. Jesus Cristo é o vitorioso. Jesus Cristo venceu e vence todas as batalhas. Por isso, nesta terça-feira, coloca a tua esperança no Senhor. Confia no Senhor. E além disso, São Paulo questiona. Quem nos condenará? Quem tem o poder de nos condenar é Cristo. Mas foi Jesus Cristo que morreu. Ou melhor, ressuscitou por nós. Ele está vivo. Esteve morto, mas agora vive. E vive para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Luta com mim, luta do meu lado. Luta por mim e luta por ti. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma. Alegra a tua mente. Alegra a tua vida nesta terça-feira. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor te resgata. Porque o Senhor te salva. Porque o Senhor te dá força. Porque o Senhor te dá coragem. Porque o Senhor te sustenta. Quem nos separará do amor de Cristo. Porque eu conheci Jesus Cristo. No dia 12 de junho de 2000. De 80. De 80, aliás. De 83. E nesse dia. Eu vi a glória de Deus entrar na minha vida. E entrou para valer. Entrou para valer. Um Deus que só me pediu a única coisa. Seja fiel. Seja fiel. E eu resolvo tudo. É assim que ele disse também para Daniel na cova dos leões. Assim que ele vai dizer para todos. E até para Jona. No seio da baleia. Sendo fiel o Senhor. Ele te tira de todas as situações. Porque ele está do seu lado. Se Deus está conosco. Quem pode nos atacar? Quem pode nos vencer? Essa doença? Essa morte? A morte já foi morta. Com a morte de Jesus Cristo. Aliás. Com a ressurreição de Jesus Cristo. A morte já perdeu. Então agora eu quero orar por você. Quero orar por você que está doente nessa terça-feira. Você que está internado e do hospital. Você nos pede oração. Você que está doente em casa. Você que está vivendo uma situação difícil. Eu vou orar por você. E você ora comigo. Diga comigo. O Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Nessa terça-feira eu preciso da vossa misericórdia. Nessa terça-feira eu preciso ser curado, Senhor. Você sabe o quanto essa doença tem me feito sofrer. Você sabe que essa doença tem me prostado. E nessa terça-feira, Senhor, eu li na vossa palavra que o Senhor está comigo. Que o Senhor está aqui. Que o Senhor me faz vencedor. Senhor, eu li na tua palavra que se o Senhor está do nosso lado, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, nessa terça-feira, Senhor, eu peço que venha me curar, que venha me libertar, que venha me ajudar, que venha me transformar. Senhor, você sabe da minha vida. Você sabe que eu tenho passado, que eu tenho sofrido. Então, nessa terça-feira, eu coloco toda a minha vida nas vossas mãos. Eu peço a força, a coragem, a determinação, a esperança, a confiança, a alegria. Eu te peço, habite em mim. Porque eu preciso de você. Eu preciso da vossa fitalidade e da vossa misericórdia. Eu preciso da vossa graça e do vosso poder eterno. Eu preciso do vosso amor infinito, Senhor. Senhor, nessa terça-feira, eu coloco a minha vida nas vossas mãos. Eu coloco a minha situação nas vossas mãos. Eu coloco a minha casa e a minha família. Eu coloco esse local que eu estou. Senhor, eu estou aqui nesse hospital e eu clamo por ti. Eu peço a vossa força e a vossa paz. Eu peço a vossa graça agora. Eu peço que haja poderosamente na minha vida. Que eu saia dessa doença vitoriosa. Deus, que eu saia para testemunhar o teu poder. Diga isso agora, você que está nos hospitais, você que está doente em casa. Diga, Senhor, eu vou sair dessa doença por causa da vossa misericórdia. Eu sei que o Senhor vai usar os médicos. O Senhor vai usar os remédios. Ou o Senhor simplesmente vai me curar. E eu lembro que quando eu estava com o Covid, quando eu estava no hospital, quando me disseram que eu ia possivelmente ser entubado às cinco da manhã. Era mais ou menos às vinte horas quando me falaram isso. Eu olhei para o céu e disse para Jesus Cristo, eu estou aqui. E eu sei que você também está. Então estamos juntos. Estamos juntos. Eu estou com Nossa Senhora. Você está comigo. Eu estou tranquilo. Eu sei que se o que acontecer vai porque o Senhor vai me conduzir. Em um certo momento da noite, eu tive uma visão com Nossa Senhora e ela me curou. Ela veio no nome poderoso de Jesus Cristo. E às cinco da manhã, quando os médicos chegaram, eu estava 100% curado. Recebi e foi alta no outro dia. Deus pode fazer. E Deus faz. Eu sou testemunho que Deus faz. Nesses vinte e poucos anos, nesses vinte e poucos anos de missa, de cura e libertação, eu tenho visto muitos milagres. Então eu te digo, nessa terça-feira, não tem razão para se entregar. Não tem razão para dizer a doença venceu, essa situação venceu. Não diga isso. Você tem Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você ainda tem vida. Você ainda tem vida. Então essa vida brota. Brota da cruz de Jesus Cristo. Brota da tua oração. Brota de todos os lados. E Deus te levantará com toda certeza. Deus vai te levantar. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força e coragem. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar a confiança e a esperança. Então espere no Senhor. Não se desanime. Confie no Senhor. Porque você será vitorioso no nome de Jesus Cristo. Passará o céu e a terra. Mas a palavra de Deus não passa. E esse Deus que não passa, Ele está com você e por você. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminho com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.